E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai para o capítulo 4 do curso Networking Essentials da Cisco. Vamos lá? Pessoal, então o capítulo 4 já aqui aberto, vamos ver quais são os objetivos desse capítulo. Nesse capítulo então, o curso vai explicar quais são os recursos de um endereço IP, explicar sobre recursos de tipos diferentes de IPv4. Vai ter uma atividade de configuração de servidor DHCP, explicar as necessidades de endereçamento público e endereçamento privado, e também explicar a necessidade do IPv6. Então, o que é o endereço IP? Todo host, todo equipamento, todo dispositivo, ele precisa ter um endereço para ele poder entrar na internet ou para ele poder fazer parte de uma rede de maneira geral. O IPv4, ou o IP de uma maneira geral, ele é colocado sempre dentro ou na porta da interface de rede, da nossa placa de rede. E aí essas estações de trabalho, a gente tem servidores, impressoras que recebem IP, todos eles recebem essa numeração, e aí passam a fazer parte dessa rede, a poder ser acessados nessa rede. Aqui tem um videozinho, onde ele vai lançar o IP, onde ele quer enviar o pacote, e aí ele encontra a máquina. Dessa forma então, que há a comunicação. Aqui tem uma atividadezinha para fazer uma conexão com o servidor web, depois a gente vai fazer isso em aula. O endereço IPv4 é uma série com 32 bits, dividido em 8 bits em cada octeto, em cada parte dele. Então, a gente tem aqui 4 partes, sendo que cada uma dessas partes aqui equivale a 8 bits dentro do número completo, que representa 32 bits. Então, nós temos 4 partes de 8, nós temos 32. Cada partezinha dessa aqui, ela possui 8 bits, então ela é chamada de octeto. Por que eu estou falando em bits? Porque a máquina, ela enxerga dessa forma o endereçamento, ela enxerga com código binário. Mas para simplificar isso para o ser humano, para a gente poder enxergar isso e entender isso melhor, a gente converte esse número de binário para decimal e aí consegue visualizar isso de uma maneira um pouco mais próxima da nossa realidade, um pouco mais simples de a gente visualizar. Então, aqui nós temos o número 192, 168, 15 e aqui nós temos a mesma representação dele em binário. O fato é que a gente tem aqui, para simplificar, a divisão disso em 4 partes de 8 bits, fazendo aí um cálculo de binário para decimal somente de uma pequena parte de um número desse, gerando aqui 192, 168, 15. Aqui tem uma explicação de que forma que é feita essa conversão de binário para decimal. Existem várias técnicas para isso, em sala de aula depois a gente faz alguns exemplos, mas o importante é que vocês consigam, que vocês aprendam como que essa conversão funciona. Então, na verdade, aqui nós temos tabelas que podem simplificar para poder fazer essa conversão. Existem outras formas de entender isso. O que é importante a gente saber agora é que cada número, cada parte do número IP, ele é convertido internamente na máquina em número binário. E esses números binários vão ser importantes em uma outra parte. Por enquanto, só entendam que cada parte é convertida em binário com um bloco de 8 bits para cada parte do IP. Aqui tem um jogo do binário, um jogo binário para testar, para aprender, para treinar a conversão de binário para decimal. No capítulo 3, a gente falou de uma maneira bem rápida sobre o endereço IP e as partes que ele se divide. Então, a gente tem uma parte que é a parte de rede e a outra parte que é a parte de host. Então, um endereço IP é dividido em duas partes, sendo que a primeira parte trata do endereçamento, do nome, do tipo, da rede e a outra parte trata do nome, do tipo, do endereço dos hosts. Então, existe uma diferença entre a primeira parte, que é a parte de rede, e a segunda parte, que é a parte de host. Esse tamanho de cada parte pode variar de acordo com algumas características que a gente vai ver daqui para frente. O que a gente precisa entender aqui? Nós temos uma parte do endereço IP que representa a rede e a outra parte do endereço IP que representa os hosts daquela rede. Aqui tem uma atividade de endereço de rede, para ir localizando quais são os hosts da rede correta. Então, é só observar aqui, nós temos três tipos de redes aqui, na verdade, três classes diferentes. A primeira aqui, a segunda e a terceira, é só observar o que é a parte de rede e o que é a parte de host. Fica fácil de puxar aqui. Como que o endereço IP interage com a máscara de subrede, com aquela partezinha que a gente tem depois da configuração do endereço IP? Ela trabalha através de uma operação de end lógico. O end lógico trabalha com um número decimal e ele faz uma operação bem simples. Ele trabalha aqui com 1 e 1 dá 1. 1 e 0 e 1 dá 0. 0 e 0 dá 0. 1 e 0 vai dar 0 também. Qual que é a ideia, então? Se eu tenho 1 dos dois lados, dá 1. Qualquer outra combinação dá 0. Então, eu só tenho 1 de resposta se 1 e outro forem 1. Qualquer outra combinação eu tenho 0. Aqui nós temos, então, o endereço IP convertido em binário. Aqui nós temos uma máscara de subrede convertido em binário. Aqui nós temos uma execução com o resultado da operação end. Ou seja, se eu tenho 1 e 1 dá 1. Se eu tenho qualquer outra coisa, eu tenho 0. Então, aqui eu tenho 0 e 1 vai dar 0. Aqui eu tenho 1 e 1 dá 1. 0 e 1 vai dar 0. Então, usa aí o método end. Quando eu tiver os dois lados com 1, ele dá 1. Qualquer outra situação eu tenho 0. No final, como eu tenho aqui 0 na máscara, então, sempre vai ser 0 embaixo, independente do que tem em cima. E aqui nós temos o resultado do end lógico entre IP e máscara. Observem que, para nós, para os seres humanos, é muito fácil a gente identificar que a primeira parte aqui é exatamente igual à parte do IP. Mas, se atentem que a gente está entendendo o método com que o computador trabalha. Então, para o computador não é simples ele olhar um número e identificar. Ele precisa fazer aí uma análise para entender. Então, por isso que o método end é aplicado para a gente conseguir entender aqui como que vai ficar o endereço no final após a aplicação do método end. O que acontece aqui? Com o end lógico entre IP e máscara, eu consigo definir qual é o meu endereço de rede. Beleza? Então, a gente vai usar o método end para isso. Vamos mais para frente aí. A gente vai detalhar um pouco mais. Você está na minha rede? Então, aqui tem um videozinho que ele vai apresentar essa validação para ver se as máquinas estão na mesma rede. Como que é feito então? Como que o computador faz isso para entender se ela está na mesma rede? Ele aplica o método do end lógico entre IP e máscara e pega o resultado. Então, no primeiro caso, eu tenho um IP 192.168.144 e eu tenho uma máscara 255.255.255.0 Fazendo o end lógico, eu tenho a resposta 192.168.168.10 Quando eu faço isso na de baixo, que é 192.168.166 com a mesma máscara eu tenho o mesmo resultado ou seja isso identifica para o computador isso identifica para os dispositivos de rede que as duas máquinas estão na mesma rede sendo assim elas conseguem se comunicar então para a gente conseguir um resultado efetivo de um ping por exemplo uma comunicação entre duas máquinas é feito esse cálculo pelos equipamentos, pela rede pelos dispositivos e se isso aqui for igual a comunicação acontece então todo o método é baseado no cálculo do end lógico as máscaras de subrede as máscaras elas também são divididas em duas partes assim como o endereço IP ela é dividida nas partes que são de rede e nas partes que são de host nós temos aqui então três máscaras que são máscaras do tipo padrão que são aquelas mais comuns que são as criadas lá no início do endereçamento IP para identificar cada rede então a gente tem aqui a primeira máscara que é a 255-000 ou seja ela usa 8 bits de endereçamento de rede a gente tem a segunda máscara que é 255-255-000 quer dizer ela usa 16 bits para endereçamento de rede e a gente tem a última 255-255-255-0 que ela usa 24 bits para endereçamento de rede então a sua máscara uma máscara em decimal ela sempre vai ser um conjunto de uns e um conjunto de zeros sendo que toda a parte que tem um ela é voltada para rede e toda a parte que tem zero ela é voltada para host cabe um parênteses aqui que a gente tem máscaras do tipo personalizada que vão modificar isso aí mas isso a gente vai ver só mais para frente não se preocupar com isso agora como que eu identifico então verificando olhando a minha máscara como é que eu identifico quantos hosts quantos equipamentos eu posso pôr dentro da minha rede fazendo um cálculo simples lembrando que a gente está trabalhando com binário então eu tenho aqui quantos bits eu tenho aqui para host eu tenho 8 bits certo qual que é o cálculo que eu vou fazer então 2 porque é binário base 2 elevado ao número de bits 2 elevado a 8 certo então esse valor ele vai ser o valor de hosts que eu tenho disponíveis para aquela minha rede o valor então é 2,56 porém a gente precisa entender que tem dois números que são extremamente duas posições que estão extremamente importantes para uma rede que é a primeira posição e a última posição a primeira posição é a identificação da rede e a última posição é a identificação do broadcast ou seja a quantidade de hosts nesse exemplo aqui nós temos o primeiro número com 0 que vai identificar a rede e nós temos o último número com 255 que vai identificar o tamanho do broadcast a gente viu isso lá no capítulo 3 domínios de broadcast quantidade de hosts que a gente tem dentro de uma rede sendo assim o cálculo fica 2 elevado a 8 menos 2 que são 254 hosts possíveis de ser colocados dentro dessa minha rede do exemplo então eu posso ter máquinas que vão de 1 até 254 no exemplo que a gente viu o 92 168 0 1 até 254 podem ser IPs de equipamentos o primeiro 0 identifica a rede e o último 255 identifica o tamanho da minha rede o domínio de broadcast beleza? aqui tem uma atividade então para usar a calculadora nesse caso aqui a calculadora do Windows mas qualquer tipo de calculadora que você consiga converter que você tem a opção de trabalhar com números binários para converter de binário para decimal e te facilitar mas tem um método simples que vocês vão aprender que é bem fácil da gente ligar aqui então a gente tem um resumo sobre Classful o que seria o Classful lá no início dessa configuração desse endereço desse protocolo de endereço IP no início da internet existia um mundo que era um mundo perfeito onde nesse mundo perfeito nós tínhamos números de IPs específicos com classes específicas para que pudesse ser muito simples de ser entendido visualizado que números então são esses aqui nós temos a classe A aqui nós temos a classe B e aqui nós temos a classe C notem que na classe A eu tenho um número menor de redes e um número maior de hosts para ser colocado na classe B eu tenho um número um pouco maior um pouco não tem bastante redes disponíveis com uma redução do número de hosts e aqui na classe C eu tenho um número muito grande de redes e uma redução drástica no número de hosts então se eu tenho uma rede pequena eu uso classe C se a minha rede ela escala ela começa a aumentar eu posso usar uma classe B agora se eu tenho uma rede muito grande eu vou usar uma classe A para identificar os meus equipamentos toda vez que eu uso então uma numeração IP desse jeito aqui 0 0 0 barra 8 ou 127 0 0 barra 8 esse barra 8 ele identifica a classe que a gente acabou de ver no item anterior que é 255 ponto 0 ponto 0 ponto 0 porque esse barra 8 identifica quantos bits da minha máscara estão alocados para a identificação da rede então na classe A a minha máscara padrão de classe A utiliza 8 bits para endereçamento de rede que significa o número 255 ponto 0 ponto 0 ponto 0 na B é a mesma coisa ele vai de 128 a 191 com barra 16 quer dizer o que? que essa faixa de IP que vai de 128 a 191 ele vai utilizar 16 bits da máscara para endereçar rede 255 255 0 0 e no último a gente tem 192 até 223 com barra 24 que ele vai endereçar 24 bits para a máscara de rede corresponde a 255 255 255 0 beleza? além do número 223 a gente tem outras classes que são classes D e E que são classes para multicast endereços experimentais que consistem em endereços que não podem ser atribuídos a máquinas ok? então aqui tem um exemplo um gráfico que mostra a classe A com um número de hosts muito grande a classe B com um número de hosts menor a classe C D e E com um número bem menor de hosts aqui tem essa explicação que apresenta o classful é um videozinho mas que basicamente ele vai falar ó na classe C eu vou de 192 a 223 usando a minha máscara padrão sempre 255 255 255 0 na classe B 128 a 191 255 255 0 0 na classe A de 0 a 127 usando só 255 0 0 depois vocês vão assistir esse vídeo aí e vão ver esse exemplo mas é a demonstração do que eu acabei de explicar em classful lembrando classful era o mundo perfeito onde a gente tinha lá um número de equipamentos suficiente IP suficiente para os equipamentos e tudo era mais simples que a gente não precisava os roteadores os switches não precisavam mandar a informação de máscara junto só olhando o número de rede ele já saberia se era uma classe C B ou A é 192 é classe C é 172 é classe B é 10 é classe A hoje não pode mais ser assim hoje os equipamentos tem que enviar tanto o número IP quanto a máscara para poder fazer identificação porque a gente tem muitos equipamentos disponíveis na rede precisa ter feito uma identificação melhor aqui a gente vai falar um pouquinho sobre endereço privado e endereço público porque os endereços IP eles não são todos iguais e todos podendo ser usados em qualquer máquina beleza então nós temos aqui a classe A com uma com IP 10 um IP 172 16 e um IP 192 168 os IPs privados são aqueles IPs que a gente pode usar nas nossas redes internas dentro da minha casa dentro do meu escritório dentro da escola dentro de um laboratório são IPs que não são acessíveis ou visíveis externamente ou seja via internet então existe uma faixa de IPs que são IPs privados existe uma outra faixa de IP que é a faixa de IP público esses IPs públicos são disponibilizados para os provedores de internet e para as grandes corporações que precisam ser acessíveis externamente então eu preciso ter um IP que outra pessoa possa acessar independente da rede que ela tiver aqui aqui então nós temos a faixa de IP privado da classe A vai de 10 a 10 255 255 255 172 16 até 172 31 192 168 de 0 até 255 essas são as faixas de IPs privados beleza tudo aí tem um método tem aí uma uma documentação que mostra quais são esses números a atribuição de endereço IP então ela é feita através de órgãos que são órgãos governamentais que controlam isso não é qualquer IP que pode ir para qualquer lugar então cada um desses órgãos tem aí o controle de uma faixa de IP podendo disponibilizar essa faixa de IP para as empresas para os provedores para que eles possam repassar isso vender ou ativar isso nos equipamentos no nosso caso aqui na América Latina nós temos a LACNIC mas também tem a ARIN tem a RIP a APNIC e a AFRINIC que fazem esse tipo de serviço então por isso que eu consigo identificar um número IP falando de qual região que ele é de qual continente que ele é essa aqui é uma atividade para reconhecer o IP público e privado é só lembrar lá dos IPs que são privados o restante é IP público para fechar essa parte aqui a gente vai falar de três formas de transmissão a transmissão UNICAST que é quando eu tenho uma transmissão específica de um para um então eu tenho um equipamento enviando para outro equipamento eu tenho a transmissão de broadcast que é a transmissão que eu tenho de um equipamento enviando para vários equipamentos essa é a transmissão de broadcast e eu tenho a transmissão multicast essa transmissão de multicast ela necessita de um segundo endereçamento então ela vai iniciar como se fosse um broadcast quer dizer enviando para todo mundo a informação porém só recebe só consegue acesso a essa informação os equipamentos que tem o segundo endereço ou seja o endereço de multicast então unicast um para um broadcast um para todos multicast um para alguns beleza então a gente tem essa diferença aí de transmissão aqui atividade de quem recebe a mensagem então baseado no que a gente tem aqui a gente vai colocar ali quem vai receber as informações e verificando então tem a 1 a 2 a 3 e a 4 e a 5 aí que é uma atividade para entender quem recebe essa mensagem pessoal eu vou parar por aqui porque já ficou gigante essa aula há 25 minutos 26 minutos mas é o seguinte é porque é um capítulo um pouco mais detalhado e é um capítulo extremamente importante para todo andamento de rede beleza espero que vocês estejam gostando vocês estejam entendendo qualquer dúvida deixem nos comentários mandem aí para mim no telegram no instagram ou no e-mail da forma que vocês quiserem não fiquem com dúvidas beleza espero vocês na próxima aula com essa continuação do capítulo 4 até mais e tchau